Já tá incluído, né? Tá difícil aqui, véi. Tô sentindo falta dos anos 80, véi. Não sei, chegava, entrava e jogava. Hum. Pô, olha a hora. Vai fazer mais ou menos uma hora já, véi, que eu tô tentando jogar essa... Mas não é porque o jogo não deixa eu jogar. É, faz conta aqui. É, faz não sei o quê, depois buga o som. É, eu acho que eu nunca mais vou ver aquela historinha aí. Eu tô com dois milhões e pouco. Sabe como que eu faço pra ver aquela historinha de novo? Hum. Ir lá no Xbox e... E zerar, né? O save, essas coisas. Uma pergunta. E as configurações, eu acho que ative aqui. É só no menu que tem. Pelas configurações que eu... Ih, rapaz, eu perdi até a abertura agora. Mas tu corta? Que que dá? Ah, eu tava com o som bugado. Daí eu desliguei o jogo, desliguei a live e... Aí quando eu voltei já não tem mais abertura, já tá no jogo. Cortou a abertura. Só se eu fizer de novo o personagem, né? Deixa eu voltar pro menu. Fazer outro personagem. É, daqui a pouco você vai dormir e a gente não jogou ainda. É, daqui a pouco eu tô com sono. Ai, que doido agora. Começou a show aí bastante agora. Doido. Vamos lá. Vamos fazer a Bárbara. Ah, velho. Não tem... Ah, ela tá aqui. Personalizar. Acho que eu lembro mais ou menos. Ah, eu já fiz rapidinho agora. Hum? Agora eu fiz rapidinho. Eu já lembrava mais ou menos como que eu... Que era o personagem. Ah, eu já fiz rapidinho agora. Tomara que não bugue o som agora, né? Se bugar, eu vou deixar quieto. O mundo de santuário não foi feito para a humanidade. Foi criado como refúgio da guerra entre o paraíso celestial e o inferno ardente. Em vez disso, tornou-se mais um campo de batalha do conflito eterno. Um grupo secreto, os Roradrin, manteve os mortais em segurança. Mas agora essa ordem antes poderosa é um mero resquício do que já foi. E os antigos criadores de santuário voltaram para tomar os corações humanos. Isso aqui é tipo de witch, cara. Ele é a essência de RPG ocidental. Esta é a história de sua queda. É a história de sua queda. Vamos lá. 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 O ouro saiu pra quê, Diego? Comprar armadura, reparar armadura. Vai guardando. Você não pode entrar no meu jogo ainda? Você tem que matar o primeiro boss ali, né? Vai vai. Vai vai. Vai vai. Vai vai. 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 Vai vai. Vai vai. Vai vai. Vai vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Aventura, vampiro... Ah esse ai vai chegar É mas deixa esse chegar Na parte da igreja ali Você vai ver que o jogo é bem macabro Bem pesado mesmo O crime é muito pesado Acho que eu cheguei no bichão velho Como é que troca de arma? Trocar de arma? Tipo assim Eu to usando 2 machadinhas Mas ela anda com tipo um martelo Nas costas tu não usei o martelo ainda Aí depende da habilidade Tem que abrir a habilidade que usa o martelo Dá pra fazer isso Aperta start No caso os 3 risquinhos ali né Aí você vai mexendo lá no personagem Aí abre a aba personagem Aí você mexe em tudo Habilidades, tudo Essa RPGzão Que nem deslobilizado E nem é meio morba também Eita Ó tem um cara aqui Tô jogando online Que nem sabia Que massa Ajudando ou atrapalhando? Foda é quando os cara atrapalha Hã? 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 Acabou? Hã? 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 O bagulho tá equipado, ô... o machado. Então... O martelo, quero dizer, ele tá equipado, só que eu não tenho botão pra usar ele. É, porque você tem que ir usando só os machadinhos por enquanto, depois você vai abrir a habilidade. A habilidade que usa o machado, você usa o cara. Machado não, na verdade é um martelo. É, um martelite, assim que eu quero. Então não dá pra usar ele mesmo. Dá ainda não. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O Diego, embaixo ele tem os botões, né? Y, R, B, L, T, R, T, A e X. Abriu, pra mim abriu o X, só que não tem nada dentro dele. Como é que eu coloco alguma coisa lá? Aperta os três risquinhos ali, que é o Start, né? Aí vai apertando a R, B até ir lá na habilidade. Habilidade? Aí você vai botar em cima da habilidade ali, você tá com o Barbaro ou não? Habilidades? Eu não tenho essa aba ainda. Mapa. Não, não é mapa. É Start. É personagem. Personagem. Start. Isso. Aí aperta RB uma vez e aperta RB mais uma vez. Vai entrar na árvore de habilidade. Isso. Aí você vai escolher os golpes que você quer ali. Eu escolhi, tipo, ó, por exemplo, esse Frenesi ali, tira bastante... Tá ligado? Uhum. Aquele outro ali, ó... O ataque repentino é bom também, eu usei isso aí também. Ah, daí ele vai equipando automaticamente os quadradinhos, ó. É, aí a hora que tiver a batalha, você vai apertando o botão que você quer usar, tá ligado? Agora eu vi. Agora eu uso o... O martelo. Ela guardou os machadinhos. É assim? Não tem como trocar pros machadinhos de novo? Não tem como trocar pros machadinhos de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seguiu no jeito já da coisa É fácil né, difícil Ele puxa mais essa MMA Do que mais com uma FGzinho Assim Onde você conversou com o brisadinho pelo Wats? Em pick Ele mandou um mensagem Er fala pra ele que Que ele não vai jogar não, cara? Já tá quase meia-noite. Vou mandar ele pra ele. Cê sabe que não consegue engraçá-lo mesmo, meu Deus? Não, ele é não. Cara, que jogo massa, velho. Na moral. Qualidade de Game Pass, né? Essa é a qualidade que o KX está jogando. Nós estamos fodidos mesmo. Vai falir a indústria mesmo. Jogando nessa qualidade, não fazendo quase nada, vai falir a indústria mesmo, velho. Os caras ficam putos quando a gente fala isso, Diego, que a gente quase não paga nada pra jogar. É o que deixa eles mais putos, velho. Eles doem. Que o servicinho deles é uma bosta, não oferece esse tipo de jogo, velho. Não tem um Death Island 2, não tem um Diabo 4, tá ligado? Pra você ter uma ideia, velho, os caras ficam putos até com esse joguinho da Sony entrar no servicinho lá, sabe por quê? Porque eles pagaram 300 conto, tá ligado? Aí eles ficam putos com aqueles que não pagou. Não, não é zoeira não. Sério? Os caras ficam putos porque eles pagaram 300 conto no lançamento e quem não pagou, que vai jogar agora sem pagar os 300 conto, Eles acham muito, tá ligado? Eles acham que a Sony não deveria pôr esses jogos em serviço. É falta de respeito com eles que pagaram o jogo, tá ligado? Os caras são uns coitados, velho. Chamada elitista, né? É o elitista. Ele acha que só ele que pode, né? Se ele pagou e o outro não pagou, ele acha que é injusto, velho. E aí tem aqueles que falam assim, joguem, é muito bom, mas por dentro tá chorando de raiva, tá ligado? E aí tem aqueles que falam assim, joguem, é muito bom, mas por dentro tá chorando de raiva, tá ligado? Não, a Sony não podia dar esse jogo, não. Quem quiser jogar tem que comprar. A gente fala dá, né? Mas não é dá, né, velho? Você tá pagando a mensalidade, né? A gente fala entre aspas. Chegou, 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 chegou o chefão. E aquele que apetou na praça. P鳗! E aí 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 Ainda não estou pronto E aí 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 Caralho Que porra é essa, velho? Que que isso, velho? Ah, eles estão lá na Vamos lá no Eles estão lá no Discord Não dá pra ir no Discord Eu tô fazendo live Não tem como Ah E aí Antigas ruínas liberadas Seu vilarejo ficará seguro Mesmo? Que brisada Pela luz Você é um presente do paraíso Eu sinto muito Mas não temos como pagar você Mas oferecemos ensopado quente Boa companhia E... Fique para uma cerveja Para tirar o gosto do ensopado A sua companhia seria uma honra para nós A nossa salvação Gostei do jogo, velho Gostei pra caralho Gostei do jogo, velho Já fiquei bêbado Aí sim Hum Gostei do jogo Gostei do jogo Gostei do jogo Ah Opa Jonas Né Gostei do jogo Opa Gostei Ali Vão O meu cadáver, da minha boca imergiu, o ódio, o pai queimou os filhos em uma pira, uma mãe moldou uma nova, não deu para ler o resto. Vi o fraco tornar-se forte, um rebanho de cordeiros devorando lobos, lágrimas de sangue choverem em uma joia do deserto, o caminho do inferno ficou aberto, não deu para ler o resto. Então veio uma lança de luz, perfurando o coração de ódio, e aquele fora, aguentado, foi libertado, profecia de ratão. É, essa é a bonita. Que jogo massa, brisado. É viciante o bagulho, é viciante, mas eu já vou te avisar. Enquanto eu não dizer, eu não sossegui, meu filho, eu sinto a vontade de jogar, mas é com a galera dele. Ah, tá massa, garoto. Pelo sangue da mãe, pelo corpo da mãe, que você testemunhe a glória dela. O bagulho esperou eu ficar bêbado. Ah, é viciante de morrer. Aí chegou outro vagabundo. Ah, vai me roubar. Estão vindo. Um vilarejo inteiro. Levante. Não, e a duplagem é muito boa, tá ligado? Temos que lutar para sair daqui. Lá! Peguem-nos! É, que a luz nos proteja. Duplagem. Calmas perdidas. Um cara que estava na terra da MIR, veio para cima de mim, joga. Atenção! E agora você pode entrar? Você está abençoada como nós agora? Porque amanhã eu falei que ia jogar Red Bull, eu posso tentar vir mais cedo para jogar É cara, eu não consigo assim, é por causa do meu horário que eu trabalho aqui Eu não consigo passar das 11 e 11 e meia, não faz É bem difícil O meu cachorro, ele se apegou muito a minha filha, tá ligado? Aí minha filha foi lá para a casa da minha mãe Ele trouxe a meia dela para mim agora aqui Assim como você, eu comprei o juízo e escapei Velho do céu Ele estava com saudade da Laura, cara Que tipo de mal é esse? Se você ficar muito tempo fora, ele é capaz de ficar doente, tá ligado? Ó, aqui ó Eles... Devem ter me feito comer isso Um ritual blasfemo Como aprenderam isso? Talvez a resposta esteja na capela Cara, que engraçado Não tiveram uma trancada por algum motivo Achaque nossa com aquela mulher dos ligados Ele vem aqui no fundo Ele vai no corredor do fundo da casa Pra... pra me avisar, tá ligado? Pra mim, ir lá na frente e ver o que que é Cachorro é outro nível, né velho? Eu acho que eu vou dormir na casa da minha mãe amanhã Pra lá pra ela Amanhã? É Eu tenho que cantar o meu monitor de minha mão Pétalas de sangue Como as que me deram para comer Isso é real? Talvez eu vá só domingo Eu vou ver se é artigo Se eu tiver muito quente, eu amanhã Senão eu vou só domingo Não gosto de dormir fora de casa, velho Minha cama, meu ar condicionado, tá ligado? Final de semana de chocolate É É Oi O bichinho vai trazer a meia dela pra mim Tchê Ele foi lá no quarto dela buscar o bagulho Foi Caralho Caralho Só o outro a meia dela O bichado quer ingressar com você em... Ué Joga com ele e ele vai entrar contigo Mas daí eu tenho que... Vergonhoso É Nosso pai Você tem que criar um clã Vai ter 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 que criar um clã Mas vocês se desviam dele a cada oportunidade Entendi Vocês bebem E jogam Vocês comissam E roubam Vergonhoso Bora, brisado Adição no áudio Você consegue ficar no Discord junto? É direito de nascença deles Tá na cuticene, velho Calma, eu já cortei várias cuticenes e perdi vários bagulho Aquela primeira cuticene, brisado, depois você faz a fé Nunca mais eu vou ver ela, velho Eu cortei ela pra fazer as configurações Está em vocês A fé ensinou vocês a negar o desejo de seu coração E transformou-os em prisioneiros de si mesmos Batei o dedinho nervoso, né? Cortou Rompam as correntes Não, porque eu queria fazer a configuração dessa conta E descobram quem estão destinados a ser Rompam as correntes E sejam belos no pecado Eu não tinha, velho Resistam, resistam à tentação dela Vani, sou eu Eu trouxe sua criança a este mundo E aí, não vai, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Eles desmantaram-me Os primeiros de muitos Vá para as estrelas secas E continue seus preparativos Agora Nosso verdadeiro trabalho Comece Vem lá, mano Tô bem peludo, velho Olha o louco, mano Obrigado por compartilhar conosco Graças à luz Tá, brisado Onde que é? Não deixa eu ficar peludo, não, mano Parece um Kiwi Todo mundo sabe Parece um Kiwi agora Tá indo o convite aí, brisado O brisado entrou no grupo Calyxa Olha o nome pro cara Calyxa O Mago é bom, hein Gostosona Bota lá Bota com a espada Impressionante Impressionante Vamos fazer amor lésbico Bom trabalho Seus ossos serão traidores E servirão a mim Os caras ficaram em silêncio, velho Ele tá no tutorial ainda Perdão Tô namorando Ele tá no tutorial ainda O diesel tá passando tutorial A patona tá namorando Não tá disponível Oh, eu inspecionei você aqui Mas como é que faz Adicionar amigo Eu tô de bárbara Tá, e onde que eu aceito você como amigo? Eu te mandei convite também Eu aceitei Você me aceitou aí? Não, mano Não precisava pôr no favorito também, né? Adicionar Ué, mas eu Eu já tenho você como amigo Daí eu entro aqui Adicionar amigo de novo? Tá, mas daí aparece Aí aparece assim o botão Y Adicionar amigo de novo Daí vem ali Adicionar amigo Sua bat-tag-o Bat-o-que? Bat-tag Sua blat-tag Endereço de e-mail E ba-o Battle-tag Battle-tag Convidar pra quê, velho? Eu tô no meu mundo Não quero sair do meu mundo Saudações Vamos fazer um amor lésbico aí Caralho Pergou a live, gente Caiu a live Me dá itens, eu quero itens Me dá itens Ah, e nem eu Somos duas pobres Exatamente eu carioca que roubo Duas pobres Ali, ó Os primeiros Impressionante Bom trabalho Seus ossos serão traidores E servirão a mim Perdão Saudações Seus ossos serão traidores E servirão a mim Como é que eu falo isso? Seus ossos serão traidores E servirão a mim Meu tá tudo vazio Yeah, baby Filho de drama Seus ossos serão traidores E servirão a mim Eu tenho que adicionar isso aí O brisado meu tá tudo vazio Ah, tá Aham Olá, rapaziada Boa noite Vou jogar tinha manhã Não, vê se entra mais cedo, pato Tá Falou aí, turminha O brisado também subiu Semana inteira, velho Acho que tá de castigo, eu acho Pesado não Pesado de castigo Este será seu último erro Nada mal Eu diria Bom trabalho Eu sou mais bonita que você Não, gostosona Por que? Vou apontar Ele tá jogando lá? Não, fala pra ele Que eu vou pra lá Eu fecho a live Nada mal Eu diria Uma ajuda seria bem-vinda Peço desculpas Obrigada Adeus Venha comigo Não Peço desculpas Não Seus ossos serão traidores E servirão a mim Não Olá Uma ajuda Uma ajuda cairia bem Não Não Desabou lá dentro Eu achei que a escuridão havia engolido você Arrastei você até aqui E incendi este lugar amaldiçoado O que aconteceu com você lá? Eu tive Uma visão Uma demônia com chifres Ela disse que os senhores do inferno estão chegando Ela queria ajudar os humanos a sobreviver Bom Ajudá-los? Ela os chamou de filhos E eles a receberam como Uma mãe Mãe? Não Não pode ser Preciso avisar a catedral Ouça Há um eremita a leste Um homem de lealdade questionável Mas que conhece o proibido Ele pode ser útil para nós Traga-o para a catedral em Kiovachad E você estará a favor da luz E você estará a favor da luz? Eu estou fazendo live ainda Eu não desliguei não Quase meia noite Estou procurando o sacerdote da cidade Ele parou de enviar dízimos E eu vim descobrir o porquê Você também está no começo, Titã? Ao me aproximar do vilarejo Você cortou aquela cena? Não ao redor das rolinas Fui investigar Encontrei o corpo do sacerdote Demônios Ela nunca mais volta Eu cortei Você sabe o resto Não, não Não, não Tem que desligar o save Não é a cena do personagem É a cena do jogo Logo depois você faz a conta Não a chame assim Ela é um demônio Lilith Não, velho Não, não é a cuticina do personagem É uma antes Antes de iniciar o jogo Eu fiz a conta Aí passou uma cuticina Daí eu falei assim Não, eu quero configurar as coisas Depois eu vejo Eu cortei a cuticina Só que ela nunca mais voltou Não é a cuticina do personagem Ele se cerca de conhecimento sombrio Então, eu perdi Se você cortar, titã Você nunca mais veio Não é mentira não Olá Não Alisar o que? Tá Foda Ele vai alisar a roda Você vai me seguir, velho Se você vai me seguir, me siga Porque eu já estou indo embora Oh my god Oh my god Oh my god O que é isso? O que é isso que está te acompanhando? Aô, falando nisso Titãs, quando você for criar um personagem Eu já sou bárbaro Ele é necromante, é legal ser diferente Ah, eu fiquei quase uma hora Para configurar esse jogo, achei vergonhoso Só para fazer a A conta da Breezer Foi um saco Eu loguei, mas Daí, não, mas loguei Loguei e mandou fazer do mesmo jeito E E tipo assim Sabe o que eu achei engraçado? No site da Breezer Onde puxa, né? Onde alguém puxa Não tem o Xbox na primeira página Tem que abrir para aparecer o Xbox Aparece o Nintendo, Playstation Tudo, menos o Xbox Putaria do caralho Eu estou atirando nos carinha Que é o brisado Que massa brisado É, massa Eu não estou reclamando Eu achei massa Eu falei, que massa Tudo, mano, véi Não. Não. Ah, não dá pra mim usar não, velho. Ah! Ele tá pegando ouro essas coisas. Ele quer fazer a campanha direta? Olha o quanto ouro tem aqui, velho. Hummm. Ele quer pegar os corpos agora, hein? Bárbaro, né? Então, como é que faz pra usar o resto? Trocar de arma. Eu também não sei. O Diego disse que é só equipando habilidade. Daí cada habilidade é uma arma. E agora... É, então. Eu só sei essa. Deixa eu ver se tem alguma habilidade nova. Essa habilidade aqui é de corte esfolar. Não. Como é que eu troco de arma, velho? Deve ter um jeito de trocar de arma. Não. Perdão. Acompanha a patona aí. Acompanha a patona aí. É. Você não vai descobera. Não vai descobera. Pessoal. É. Espereza. Não vai descobera. Não vai descobera. Descobera. Um... Devear. Você vai descobera. Você vai descobera. Ela vai descobera? A primeira vez que eu entrei, titã bugunson, tive que desligar e começar de novo. Eu tenho as armas, mas eu não sei usar, tá equipada. Qual que é a habilidade? Ah tá, agora sim, agora eu tô começando a entender. Nossa, maconha. Maconha. Nossa, quanto ouro. Quanto ouro. Ah! 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 Com esse círculo no mapa é que o bichão tá aqui. Ok, pô. Não tem que explorar não? Eu não. Eu perdi a primeira cutscene e eu não vou dormir sem isso, vou ter que jogar na internet. É uma história e tanto. Gostaria que não fosse verdade, mas é. Por que eu tive aquela visão? Agradeça aqueles camponeses gentis, eles te deram o sangue de Lilith. O sangue de um demônio. E não de qualquer demônio. A filha do ódio. A mãe de Santuário. Ela foi banida a eras. Mas este mundo é criação dela. Foi profetizado que ela voltaria. O que ela quer? Essa é a questão. Santuário sempre esteve presa em meio ao conflito eterno. Uma guerra entre anjos e demônios. Mas Lilith não serve a nenhum dos lados. Ela tem seus próprios planos para nós. E eu? Estou corrompida? Ainda não tenho certeza. Mas vocês compartilham uma conexão. O que você fará a respeito? Vou usar isso. Descobrir o que ela procura. Ótimo. Então estamos juntos nisso. Descanse enquanto... Você cortou aquela primeira cutscene? Depois começaremos em Kiovachat. Puta, cara. O que ela está falando? Se não conseguirmos meter Lilith. Estaremos condenados. Puta, eu perdi essa coisa. Perdi, velho. Pô, eu vou ali tomar remédio e já eu volto. Pô, estou doente, velho. Tem que tomar remédio até segunda-feira. Não é remédio, é Torsilax. É a melhor coisa que o mundo inventou. Torsilax. Torsilax é o Deus. É o... É o universo. É Torsilax. É o seu programa de Nenha, ela vai jogar um tournoi também. É ótimo. É É verdade. É verdade. Enquabord, Nenha, ela vai amor a mão, ela vai com amor. Amém. 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 Cadê todo mundo? Só tô sozinho aqui no jogo? Amém. Deixa tudo ligado, velho. Amém. Ficou de dia. Ficou de dia agora, brisado. Agora, o mal de Lilith está se espalhando. Que Deus. Amém. Oh seus porcos. Eu fiz uma má bem gostosa, velho. Amém. Tchau. 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 Nunca pensei que estaria vivo para ver tudo isso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sacrifícios Evocações de demônios Aperfeiçoamentos dos presentes maravilhosos que receberam de Lilith A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Havia uma profecia sim Ela predisse a ascensão dos males supremos O retorno de Lilith e Inários O fim de nosso mundo Inários adotou a profecia para seus propósitos egoístas E incluiu o evangelho da Catedral da Luz E fez parecer que ele seria nosso herói salvador Mas de novo Brisado? Que bosta! Cascos rachados Costas curvadas Olhos turvos Essa pobre criatura é praticamente isca de corvo Que merda! O brisado toda hora é mais que nem ele ingressar aqui velho ele ingressa, sai, ingressa, sai Não posso fazer isso aqui Não posso fazer isso aqui É isso É isso É isso É Ah, então o velho finalmente decidiu comprar de volta Conhecendo, ele não falou em moedas, não é? Se ele quiser a arma dele, você terá que pagar Essas cuticenas aí eu vi, mas aquela primeira eu não vi O que é aquela primeira, Titão? Um negócio justo Espere! O velho me vendeu isso também Disse que não precisava mais, mas acho que iria querer de volta mesmo assim De graça Sinto muito Ele também me deu este amuleto. O que é isso? A marca dos Roradrim. Uma antiga ordem de eruditos e magos. Que jurou proteger o santuário dos demônios. Hoje somos poucos. O que é que está acontecendo com você? A outro Roradrim. Dona. Sei lá, apareceu seu primeiro inimigo aqui. O seu primeiro totem apareceu aqui, cheio de espírito. Caiu tudo no chão e sumiu. Parece que ele poderia nos ajudar. Você deveria procurá-lo em Skosglen. Mas não se esqueça da catedral. Eles estarão esperando por você, que também podem ser aliados úteis. Você não vem comigo? Estou indo para as estepes secas para descobrir quem é aquele homem palha. Wagner. Junte-se a mim quando puder. Só tome cuidado. Seus laços com Lilith. As visões que você tem. Você é a chave para encontrá-la e impedir o que ela planejou. Seja o que for. Eu quero... Eu quero que a patona seja cobiçada. Às vezes, nossos caminhos estão destinados a se cruzarem. Nós só não sabemos. Seja por acidente ou pela mão do destino, não há nada que possamos fazer a respeito. A viajante perdida na tempestade, alimentada com o sangue de Lilith, salva por um monge solitário. Vidas e histórias diferentes que foram unidas. Pelo quê? Destino? Ou algum poder maior controlando tudo? Eu não sabia. Mas, na época, eu achava que tinha uma chance de proteger a humanidade da filha do ódio. Crotilde? A colecção da viajante com ela me deu esperança. É Crotilde? Imagina só. Vani? Quem que é esse cara aqui? Ih, um cara invadiu a minha sala aqui. Não é o brisado não, velho. Ah, essa cidade aqui é onde tem um monte de gente? Corta. Bem, bem. Bozan ainda não voltou de Menestade, onde foi entregar nossas requisições de dízimo. Poderia investigar as estradas e descobrir por que ele está demorando? A catedral precisa receber o que é devido. Chate, velho. Pato é veado. Não, velho. Aqui não existe pato, aqui é patona. Eu quero ser cobiçada. Não. Não. É... Midkova. Eu já dei um não nele, já. Tem que ir agora naquele azulzinho, cofres de Menestade. Não. Mas eu estou no começo do jogo. O jogo fala para mim investigar a estrada para Menestade em busca de monge de bós. Estou ensinando. Má no... Ah tá, má notícias, então. Bora. É muito ouro, é muito, muito, muito ouro. Vamos! Quantos golpes vão precisar até acertarem as malditas coisas? Wagner Lof. Olha lá, velho. Isso aí que deixou o Diego puto, velho. Cavalo. Carmelho. Sai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto